Olá, seja bem-vindo, meu nome é Daniele Seyfert e hoje a gente vai mergulhar nas principais diferenças entre Bitcoin, criptomoedas e ações. À medida que o Bitcoin ganha mais notoriedade, muitos investidores estão curiosos sobre esse universo e para aqueles que estão acostumados no mercado tradicional, pode parecer um desafio compreender as nuances tecnológicas e as principais distinções entre criptomoedas e ações. Também a proporção ideal de cada um em um portfólio diversificado. Então, se você está considerando investir em Bitcoin, em criptomoedas, é muito importante entender o que está por trás desse investimento e os riscos e recompensas associados. Mas vamos começar explicando o que são ações. Uma ação vai representar um fragmento de uma propriedade em uma empresa e ela concede aos acionistas direitos sobre os ativos e o fluxo de caixa da companhia. As ações são negociadas em bolsa de valores sob regulação estritas e o valor de cada uma da ação varia conforme o sucesso da empresa. Então, apesar às vezes do otimismo exagerado no curto prazo, o valor de uma ação vai estar ligado ao desempenho da empresa no longo prazo. Por outro lado, as criptomoedas e o Bitcoin não têm lastro em ativos físicos ou em empresas. As criptomoedas são geralmente formas digitais de valor, frequentemente referidas como tokens, utilizadas em diversos ecossistemas digitais e até no mundo real como forma de pagamento. Por exemplo, com o Bitcoin a gente pode realizar compras assim como faria com o real, com o dólar. Mas, como eu mencionei, existem outras criptomoedas com funcionalidades variadas e propósitos diferentes. Por exemplo, no PokerStars, que é uma plataforma de poker online, você pode usar a sua moeda local, por exemplo, real, para adquirir tokens digitais da plataforma e usá-los internamente. Então, dentro da plataforma do PokerStars, existe uma criptomoeda que, quando você deposita, você consegue trocar e utilizar a criptomoeda naquele ecossistema. Esse é um exemplo de como as criptomoedas podem ser utilizadas dentro de um ecossistema. Assim como em jogos também, que você consegue fazer compras e utensílios para aqueles jogos. Enfim, milhares de funcionalidades em milhares de contextos de ecossistemas digitais diferentes também. Um ponto crucial para a gente entender é onde comprar criptomoedas e onde comprar ações. Por exemplo, as criptomoedas, como o Bitcoin, você pode comprar nas exchanges, que são diferentes das bolsas de valores onde você vai investir numa ação. E essas exchanges corretoras, elas não são tão rigorosamente regulamentadas como as ações. Bom, em outro aspecto também, tanto as ações como as criptomoedas, elas são ativos, em sua grande maioria, líquidos e também despertam interesse nas redes sociais, algo não tão comum como, por exemplo, com títulos de tesouro ou fundos imobiliários. Existem algumas semelhanças e, apesar dessa semelhança, como a volatilidade, as ações e as criptomoedas, elas têm características distintas. As ações, elas têm histórico de retornos consistentes ao longo dos anos, enquanto o Bitcoin e as outras criptomoedas oferecem potencial de lucros significativos. O Bitcoin, por exemplo, já valorizou mais de 160% desde janeiro de 2023. Então, é uma grande valorização. E desde a criação do Bitcoin lá em 2008, foi a primeira transação que aconteceu em 2009, o Bitcoin saiu da faixa de menos um dólar e passou a ser negociado para mais de 69 mil dólares em novembro de 2021. Atualmente, o preço do Bitcoin é 45 mil dólares. Então, houve uma grande valorização, foram os ativos que mais se valorizaram na última década. A Bitcoin e as outras criptomoedas representam a possibilidade de fundamentar um novo sistema financeiro. Grandes empresas de pagamento, como a PayPal e a Visa, já estão incorporando criptomoedas aos seus modelos de negócios. Mas, quando você vai, por exemplo, comparar o tamanho das ações globais e das criptomoedas, existem muitas diferenças. Em 2023, o mercado global de ações atingiu 109 trilhões de dólares, enquanto o mercado criptográfico somava 1,7, 1,71 trilhões de dólares. Então, é o quê? 1%, vamos botar 2% do mercado total de ações. Tem muito a crescer. Apesar de ter esse tamanho atualmente, o mercado de criptomoedas, a gente vê vantagens porque é um mercado que tem uma possibilidade de crescimento muito grande e também, uma parte desse dinheiro foi rejetado em criptomoedas, você vai ver uma explosão, uma valorização muito grande. Há uma coisa a ser considerada, né? Vocês vão, provavelmente, perguntar, Ah, Dani, mas hoje dá para comprar Bitcoin na Bolsa de Valores? Sim. Semana passada foi aprovado o primeiro ETF spot de Bitcoin pela SEC. Então, as maiores gestoras, como a BlackRock e Vanguard, agora vão ter Bitcoin como forma de ETF, instrumento de ETF, para ser negociado, comprado pelos usuários, pelos investidores, dentro da Bolsa de Valores, um sistema muito mais regulamentado e de mais fácil acesso para o investidor tradicional. Então, galera, hoje a gente pode ver que até essas grandes instituições, a maior gestora que tem R$ 8 trilhões sobre gestão, estão aderindo Bitcoin, já foi comprovada a sua tecnologia. Bom, você deve estar se perguntando, Dani, quais são as desvantagens de investir em cripto? Bom, a principal dificuldade é avaliar o valor de um token e a volatilidade daquela criptomoeda. Às vezes, pode ser muito exacerbada pelos sentimentos dos investidores. Então, antes de você considerar investir em Bitcoin e outras criptomoedas, é importante você lembrar que Bitcoin é um ativo gerador de alfa, implicando uma volatilidade significativa. E antes de você incluir ele, é importante avaliar na sua carteira ativos geradores de alfa e o impacto no beta do seu portfólio. Então, a chave é balancear o seu portfólio de acordo com o seu perfil de risco e objetivo no longo prazo, sem a necessidade de, às vezes, escolher entre ações ou entre criptomoedas. Uma alocação de cerca de 5% em criptomoedas é um bom ponto de partida, com ajustes conforme a composição do seu portfólio. Então, por exemplo, 5% destinado a criptomoedas, desses 5% você pode destinar 60% a 70% para Bitcoin, 20% para Ethereum e os outros 10% a 15% ou 20% para altcoins. Eu acho que 20% é um valor bem arriscado, principalmente para quem está começando. Eu aconselho 10% do seu portfólio para altcoins e aí você pode diversificar ali entre 5% a 7 criptomoedas. Galera, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu espero encontrá-los todos num próximo vídeo. Grande abraço!